Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli E hoje galera, depois de muitos pedidos pra que eu trouxesse Então tá aqui jovens, hoje é dia de top 5 aqui no canal Mostrando os 5 melhores jogos totalmente gratuitos da Steam Que você pode correr lá agora e já baixar de graça molecada Então se você quer jogar uns jogos bem legais, sem tirar a grana do bolso Fique ligado porque tem jogo muito da hora e totalmente gratuito pra você baixar Logo de início galera, a gente vai falar sobre um jogo muito interessante Que é o Doki Doki Literature Club Jogo que foi lançado no dia 22 de setembro de 2017 Só que ele saiu só pro PC, pro Mac OS e pra sistemas Linux, tá galera? E a história começa com um estudante do ensino médio Que se junta a um clube de literatura onde só tem garotas O jogo apresenta uma história quase sequencial Onde a gente pode ver algumas cenas e finais diferentes Isso vai depender das escolhas que o jogador fizer Apesar do jogo parecer de primeira vista ser um simulador de namoro sem compromisso É na verdade um jogo de teor psicológico Enfim, Doki Doki é um jogo profundamente empático, tá galera? Que realmente faz você se importar com seus personagens Especialmente quando alguns precisam passar por uma série de eventos horríveis O que começou com um simples jogo de tiro livre, galera Pra jogar por vários anos Conseguiu se tornar aí um dos multiplayer mais envolventes já feito A campanha central de Warframe se estende por vários planetas e missões diferentes Felizmente, galera, o elemento parkour e o combate fluido do jogo Impede aí, né, que a maior parte se torne monótona, digamos No ano passado, Warframe adicionou Plains of Edeland Uma grande área de mundo aberto Onde você pode pescar, minar e caçar ao lado de outros jogadores Além de todas as coisas do tipo Vá matar aquele cara lá por uma recompensa Se você tá na bad por não ter aquela graninha pra adquirir seu jogo dos sonhos Warframe é um jogo ideal, galera Tem muita coisa pra fazer Uma conversão total da qualidade de Half-Life Inclusive cheia de sustos Cry of Fear traz de volta o antigo mecanismo fornecido Dos sistemas de inventário Além de uma cidade grande e escura pra gente explorar, tá galera? Tensão no game, galera, é o que não falta Então pode ficar preparado Pois você tem muita coisa sinistra pra passar nesse jogo E muitas coisas também, né, interessantes No decorrer das 8 horas de exploração que o jogo oferece Além da gente poder combater Usando aí 24 tipos de arma diferente, tá? Depois que a gente termina o game A gente percebe que o download também incluiu um monte de campanhas personalizadas E uma campanha extra desbloqueável Depois de vencer a história principal Fazendo com que isso seja ótimo Afinal, o jogo é totalmente gratuito Planetside 2, galera Ainda é o FPS em maior escala que existe, mano Só pra vocês terem uma noção Ele ainda mantém o recorde do Guinness Book Com a maior batalha de FPS no mapa Simultaneamente com 1158 jogadores E isso é uma boa caracterização do jogo Afinal de contas, o game conta com um mapa gigante Imensos jogadores, né, se combatendo pelo controle desse mapa A gente também vai encontrar soldados a pé e veículos terrestres e aéreos Como tanques e aviões E Planetside 2 tem conteúdo bastante pra te prender por horas e horas Além de ser incrivelmente desafiador e divertido, né E claro, a melhor parte que é totalmente gratuito O gratuito mais brilhante na minha opinião Além de Warframe É Arc 8 A gente já até espera que esses MMO, mano Vão ser feitos num ambiente de fantasia, tá ligado? Isso não é novidade Na verdade, quase todos esses jogos aí De RPG de hoje em dia Eles se encaixam nessa descrição, tá? Mas poucos deles Conseguem oferecer um conteúdo tão caprichado E diversificado como o de Arc 8 Aqui a gente pode fazer tudo o que um MMO pode oferecer, tá galera? A gente pode buscar Coletar recursos Saque de novas armas Equipamentos E assim por diante Mas se você jogar E ir além dos níveis iniciais do jogo Você vai descobrir um mundo online Muito, 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 muito lindo, mano Repleto de surpresas Você quer conquistar a terra e reivindicar? Beleza, pode ser Gosta de construir o seu próprio castelo? Sem problema, mano Por aqui a gente pode fazer isso Mas que tal formar uma aliança E sitiar outra pro controle da sua terra? Opa Sem problemas, mano Aqui no Arc 8 você pode Ele te dá essa liberdade E que tal também ter um cenário de combate naval Que praticamente adiciona todo o mar aberto Pra explorar e saquear Nossa, Luan Aí sim, hein, mano Pois é, galera O Arc 8 oferece tudo isso e muito mais A sua mecânica de combate naval É muito impressionante, mano E o bacana disso tudo É que o game permite que você dispense, né? O lado marítimo do game Ou você caça por saques Como um pirata virtual É você quem decide aqui no jogo Então não perde tempo não, mano Corre lá e faz o download dele Totalmente gratuito Pessoal, então eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, não esquece daquele joinha Fortalecedor aqui embaixo Que ajuda muito o crescimento do canal, claro E a divulgação dele também E claro, se você ainda não é inscrito E quer fazer parte do canal Já se inscreve aí E ativa o sininho Pra você sempre ser notificado Quando eu trazer novos vídeos Tô fazendo série de Assassin's Creed Origins Aqui no canal E tá muito bacana, galera Se quiser conferir É só clicar no card que aparece pra você agora Um grande abraço a todos Tudo de bom sempre E aproveitem bem todos esses jogos E aí